Fala meus queridos, como que vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre uma coisa que está acontecendo no Callisto Protocol que os jogadores não gostaram muito, mesmo os desenvolvedores indo lá e tentando explicar a situação. Que de fato também não ficou muito 100% convincente não. Eu estou bem animado para jogar esse jogo, mas eu confesso que isso deu uma leve desanimada aí. Vamos comentar sobre isso. Então não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e vamos nessa. Fala meus queridos, eu sou o Rádio e estamos aqui de volta com o Hype Games, o programa Hypados onde estamos tendo descontos exclusivos para você que acompanha aqui o canal. E agora, finalmente chegou a Black Friday aí do Hype Games, onde você vai conseguir diversos descontos muito legais. Se você está querendo gift cards, renovar o seu Game Pass, gift cards de Xbox, Playstation, chegou o momento. Agora está tendo descontos de promoções de Xbox, gift cards, Xbox Game Pass, jogos exclusivos da Microsoft. Então se você quiser comprar gift cards, você vai ter descontos lá no Hype. E se você ainda quiser garantir e renovar, por exemplo, sua Game Pass Ultimate, tem um desconto maior ainda. Promoções de jogos da Steam, com jogos até 90% de desconto, onde você vai receber aqui da Steam, você vai ativar na sua Steam. Promoções de PSN, gift cards de Playstation e etc. Você tem diversas formas de pagamento, você pode pagar no cartão, boleto, pixie, etc. Além disso, você pode sempre tirar a sua dúvida lá embaixo da página, sempre que você precisar. Então acesse aí o primeiro link na descrição e vá lá para o Hype Games já garantir as suas boas compras. E vambora! Bem, o Calisto Protocol, ele está custando aí na sua edição de lançamento pela Steam, 250 pilas. Porém, ele tem uma edição chamada a edição Digital Deluxe, que está custando 330, quase 100 contos a mais pela Digital Deluxe. E a polêmica está em torno justamente dela aqui. O jogo já está para sair aí dia 2 de dezembro, e recentemente eles adicionaram alguns detalhes sobre essa edição digital de luxo. O que deixou alguns jogadores, no mínimo, insatisfeitos com a situação. O que acontece, né? O Calisto Protocol, primeiramente, para setar vocês aí, é um jogo dos mesmos criadores de Dead Space. Um jogo que é um terror ali, dentro de um lugar de ficção científica e etc. Um jogo com bastante susto, o Jump Scares. E uma das coisas que o jogo adota, que é uma das coisas, inclusive, um dos charmes desse jogo, é justamente as formas de você poder falecer. Existem diversas animações diferentes que o seu personagem falece, uma mais brutal que a outra. E era algo que assustava muito, inclusive, no Dead Space na época. Justamente porque era feito de uma forma bizarra e isso acontecia com o seu personagem. E aqui, por ser o mesmo jogo dos mesmos criadores, esse tipo aí de coisa voltou a acontecer, vai acontecer. É um jogo bem sucessor espiritual de Dead Space, né? Tá bem a identidade ali dos criadores aqui. Inclusive, isso aqui é uma das minhas... das coisas que eu quero mais jogar esse jogo é por causa disso. Justamente pelo fato de estar bem parecido com o Dead Space, que é um terror maravilhoso, né? Mas enfim, vamos em direção aí às coisas aí que foram anunciadas em relação à Digital Deluxe. Eles falam aqui que a Digital Deluxe, a edição Digital Deluxe, você ganha algumas coisas. Inclusive, você ganha coisas de Season Pass, tá? E aqui eles falam o que esse Season Pass inclui. Primeiro, né? Que você vai ganhar uma armadura ali, né? Uma roupa ali do Outer Way. É... uma... uma... Alguma coisa ali relacionada dentro do jogo, pelo que eu entendi. Tá? Então você vê que vai ter uma skin exclusiva ali pro personagem, se você comprar a Digital Deluxe. Até aí, mais ou menos, tá? Skin ok. Aí aqui começa um pouco as polêmicas, né? Primeiro a gente tem o Contagion Bundle. Que você vai descobrir a última experiência de terror com um novo modo chamado Contagion. Com armamentos, com munição reduzida e menos vida. Ou seja, você vai ter uma dificuldade customizada e morte permanente, né? É o modo mais difícil de todo do jogo. Não terá segundas chances pra você escapar desse local. Então, se você morrer ali, você vai voltar tudo de novo. É um tipo de jogabilidade que adiciona uma dificuldade a mais. Já começa por aí, né? Tosco, tosco. Eu acho tosquíssimo você vender um nível a mais de dificuldade atrás de uma barreira de pagamento. É ridículo. Eu acho isso muito tosco. Mano, é um nível de dificuldades. É uma... Pô... É um negócio que você vai ter menos munição, menos vida e uma dificuldade customizável e uma morte permanente. Sério que tu precisa vender isso? Um sistema básico de você adaptar a dificuldade do jogo? Eu achei isso e derrota demais. É muito tosco. E, junto com isso, vem a outra maior polêmica ainda. Que isso inclui 30 novas animações de falecimento do personagem e mais uma skin que você ganha. Ou seja, tá ligado aquelas animações de falecimento que são muito da hora do jogo, que são bem violentas? Se você quiser ter mais 30 delas, você vai ter que pagar por isso. O que deveria vir de forma gratuita. Confesso que isso me deu uma, tipo, uma grande desanimada. Ainda quero jogar o jogo, mas isso me deu uma leve desanimada. E eu comecei a pensar, mano. Foi isso que eles aprenderam durante o tempo que eles estavam desenvolvendo junto com a EA. Porque a EA basicamente fez isso, né? Em questão de microtransação. E vender basicamente o final do jogo atrás de uma DLC. E os caras estão colocando DLC pra sisteminha de dificuldade. Pra mais animações de morte, cara. Era um negócio que... Vocês vão ver a resposta do desenvolvedor, né? Do diretor. Que não convence. Porque não era pra ser dessa forma ainda. A gente vai chegar nela ainda. A gente tem também o Riot Bundle, né? Que você vai se aventurar numa área ali não descoberta dessa prisão. E você vai batalhar com ondas de inimigos. Você vai ganhar créditos, upgrades. Você vai poder forjar armas, armaduras. Blá, blá, blá. Vai ter... Tipo assim, é tipo aquele modo de horda, né? Vai vindo várias hordas. Você vai eliminando os inimigos. Você vai evoluindo pra isso. É um modo de jogo que também vai ser vendido pro DLC. É a mesma coisa Resident Evil chegar lá e falar, ó. Vai ter o jogo aí, o modo mercenário. A gente vai vender ele pra vocês. O God of War chegar e falar, ó. Eles fizeram isso. Eles adicionaram o New Game mais de depois. Só que imagina. Vamos adicionar o New Game Plus aqui. Porém, você vai ter que pagar por ele. É ridículo. É ridículo. O jogo tá fazendo isso. Bem tosco. E por último, a gente vai ter a DLC da história, né? Que vai vir no Season Pass. Até aí, isso daí é o de menos, né? Porque o Season Pass é justamente isso. Você meio que compra pra você já ter um acesso. Às vezes você paga mais barato. Pra ter um acesso das DLCs futuras que vão sair do jogo. Tá? Já assim. Beleza, né? Se for uma DLC que vai ser desenvolvida depois. Não for algo cortado. E que vai sair, sei lá, semanas depois de uma DLC. Que a gente vê que os caras cortaram do jogo com a DLC. Beleza, né? Saindo meses depois. Os caras fizeram uma DLC, a parte, etc. Tá? Mas a polêmica mesmo está em questão nessas duas coisas aí. Né? Vender o nível de dificuldade de novas animações de morte. E vender o modo de jogo através do Season Pass. Enfim. Ruim, né? Ruim. Muita gente ficou questionando isso. Achando que eram coisas que já eram pra estar no jogo. E os desenvolvedores foram lá e cortaram pra vender. E aí foi a resposta do desenvolvedor. Pra tentar convencer. Mas ainda não acho certo. O que acontece, né? O diretor chegou lá e falou. Pra esclarecer. A gente não tá removendo nada do jogo principal. Pra colocar no passo de temporada. Essas coisas que vão vir. Como o novo modo. A dificuldade elevada. E as animações. Eles vão começar a trabalhar esse conteúdo no início do ano que vem. Tá? E os fãs. Eles falam que os fãs pediram ainda mais animações. Eu não vi muito disso. Mas enfim. Então ele tornou isso realidade. Uma prioridade pro próximo ano. E o que eu falei. Por mais que isso ainda não esteja sendo desenvolvido. Isso são coisas que, cara. Adiciona gratuito aí nos updates futuros. Cara. Muitos jogos fazem isso. E não perde dinheiro. Não é um negócio que tem essa necessidade, sabe? Porque você fazendo isso. Você adicionando esses modos. Muita gente volta a jogar o game. Muita gente passa a comprar o jogo que ainda não teve oportunidade. Enfim. Você não precisa adicionar features dentro do jogo. Mesmo que tenha sido alguns meses depois. Features básicas. Que já era pra vir no jogo. Mano. Esse modo de dificuldade. Desculpa. Mas é algo que. Dependendo como for feito. Se for só um modo de dificuldade padrão. Que vai adicionar um permadef. Por exemplo. É algo que os desenvolvedores implementam muito rápido. Não tem desculpa. Tá. Então mesmo assim. Né. Com essas coisas ainda não começaram a ser desenvolvidas. Eles vão fazer. Por isso que cobraram. Não acho. Não acho correto. Tá. São algumas features básicas. São coisas que não são muito difíceis de ser implementadas. E não deveria estar atrás. De uma barreira. De uma espécie de DLC. De uma. Digital Deluxe. Fazer o seguinte. Pô. Vem no Digital Deluxe. Coloca umas skins ali. Que não vai mudar em nada a jogabilidade do jogo. E. Né. O acesso a DLC. Quem já comprou. O Digital Deluxe. Que vem com o Season Pass. Eu acho que isso aqui seria a melhor forma. E depois. Lança. Esse modo de dificuldade. Essas animações. Como um upgrade. Gratuito. Eu acho que é bem justificável. É algo que não deveria estar sendo vendido. Por mais. Sem pila. Né. Enfim. Mesmo com a desculpa do desenvolvedor. O que eu falei. Não me convenceu. E me deu uma leve desanimada. Né. Não gostei muito dessa. Aí. Dessa. Dessa coisa que eles fizeram. Dessa atitude. Da empresa. Mas enfim. Né. Espero que seja um bom jogo. Apesar dos apesares. E é isso aí. Né. Eu fico por aqui. Um beijo no papel. Um abraço. Um beijo no popô. E tchau. Tchau.